Crescimento produtivo, pesquisa científica, qualificação de mão de obra, representatividade do meio rural. Então são todos assuntos que são essenciais para a gente fazer aquilo que eu estava dizendo, essa reflexão constante sobre as funções que cumprem o campo na nossa sociedade. Serão premiados então os primeiros e segundos colocados. Primeiro colocado R$ 5.000, segundo colocado R$ 3.000 para os universitários. R$ 1.000, imagina ganhar R$ 1.000 quando você está na fase universitária, lembrando, que maravilha.